Mais um registro de acidente no Vale do Aço. Uma colisão entre uma moto e um carro deixou um motociclista ferido na cidade de Coronel Fabriciano. Olha lá, olha lá. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a vítima e, de acordo com os militares, o motociclista transitava em alta velocidade pela via. É o que diz a ocorrência, né? Quando bateu contra o automóvel, que vinha em direção contrária. Quando os bombeiros iniciaram o resgate, a vítima estava consciente e orientada com ferimentos leves nos pés e reclamando de intensas dores na região abdominal. O motociclista explicou que não teve tempo suficiente para frear a moto e evitar a colisão. Lembrando que moto nunca freia. Ué, mas por que tem dois freios? É, você vai apertar o freio e você vai cair. Ela não para. A moto não para. Ela para se você estiver com velocidade baixa. Velocidade rápida não vai parar, não. Vai raspando no chão e o joelho vai embora. Tornozelo, cotovelo e tudo mais, né? Se estiver com capacete sem afivelar, então aí que a tragédia está pronta, né? Ela não freia, não. Adianta. Adianta. É.